Cheguei em casa, vou deitar no sofá, tipo, deitar no sofá, acho que vou apagar daqui mesmo, ligar o ar-condicionado pra ligar o Netflix e tal, meu amigo, pai, caralho, telefone toca, Anitta. Às horas da manhã, alô? Oi, Anitta, tudo bem? Ei, amigo, tudo bem, ó? Quer tocar na festa do Drake? Cê é besta? Peraí, quando? Ela agora, cê tá com os equipamentos aí? Peraí, Anitta, cê tá me chamando pra tocar na festa do Drake? Ela é, amigo, vai ser no Fazana e tal, tipo, pô, vai lá. Mano, cheguei lá. Calma aí, Vídeo, onde é que cê chegou lá? Cê tava quase dormindo, e aí? Eu tava indo pra dormir. Você vai, op! Não, isso aí todo mundo já sabe, quando cê chega um bagulho importante, cê já fala, meu Deus do céu, já pega as coisas, já fala, caralho, meu Deus, guarda tudo e já bora. Imagina, ele avisando pra alguém, ó, eu vou tocar na festa do Drake. Anitta me ligou, pô! Era três horas da manhã, não tinha com ninguém pra falar, mano, eu falei com o empresário, ele mandou, tipo, mano, se vira a produção, tem que chegar lá na casa do moleque pra buscar ele, pra ir no bagulho. Chegamos no negócio. Meu Deus, mano. Subi, mano, eu já sou entrão, né? Eu já chego nos negócios, e tal, já cheguei subindo. Cheguei lá no terraço lá do bagulho lá do Fazana. Meu irmão, segurança aí, apareceu uma porta. Já chegou assim como, ó, desce. Mas eu vim tocar, desce. Não, mas o Drake me chama, desce. Falei, já, é, eu desci, né? Pouca ideia. É, falei, cara, qual é a Anitta? Pô, aconteceu uma paradinha chata aqui, ó, acho que eles mandaram descer. O quê? Calma aí, IWC. Peraí, desligou o telefone, ligou logo na gerente do hotel. Menino, tá aí. Manda subir. Meu irmão, me desce a gerente do hotel pedindo milhões de desculpas. Falei, não, que isso, tá tranquilo, eu que sou entrão mesmo. As coisas do lado da Anitta acontece, né? Pô, ela é braba, mano, ela me ajudou muito, cara. Tipo, desde o meu disco novo, há várias paradas assim, tá ligado? Anitta, vem aí, pô. É, tem que vir. Rapaz, e ela, quando ela me ligou, eu não entendi muito bem que era isso, tá ligado? Por isso que eu já fui, tipo, ah, mano, se for isso mesmo, eu vou sair entrando em fé, e o cara já mandou descer, meu irmão. Falei, caramba, o que tá acontecendo? Já chegou, já logo a gerente do hotel pedindo desculpa, ó. Vou falar com o Drake pessoalmente de você. E você vai subir, calma aí. Deixa eu olhar 10 minutos depois em descer, olha, pode subir. Quando eu subi na segunda vez, Círio, já era o clima diferente. Já tinha, já, tipo, já tinha uma mão, assim, com um bar. Você já era o filho de pica. Já era uma mão com um bar, assim, assim, eu quero o quê? Você quer beber um zin? Você quer beber um uísque? Qual mesmo o senhor escolhe? Tudo bem, os caras tão ali, quer ficar ali? Eu falei, não, quer ficar, tipo, longe, tá ligado? Quer ficar com a minha rapazadinha aqui. Não, tava só, tipo, tava só eu, mano. Não, foi o meu produtor, tá ligado? E, mano, chegamos lá, ficamos de cantinho bebendo, mano. Meu irmão, quando eu cheguei no negócio, todo o pessoal que tava ali... Tinha um pessoal bom lá? Tinha um pessoal. Tinha um pessoal. Tinha um pessoal. Tinha um pessoal. Mano, parece que, tipo, eu virei a atração da parada. Tipo, como assim? Cheguei na parada, todo mundo, vum, WC aqui na festa do Drake. O que que tá acontecendo? Que porra é essa, mano? Quase que eu falei, eu que quero saber o que vocês tão fazendo aqui, velho. Que, meu irmão, esquece. Anitta, me ligou pra tá aqui. Falei, já comecei a fazer amizade com o DJ, né? Aí, pô, mano, eu tenho uma mania muito maneira de ter sempre um pendrive comigo, de reserva. É teu trampo, né? Já chego no dia em dia e falei, mano, toma de presente pra você. Pra quê? O maluco ficou louco, mano. É o seu pendrive com os seus bagulho? Não, com vários funk, várias paradas de música pro cara, tá ligado? Tipo, várias músicas nossas, tá ligado? Eu costumo fazer isso quando eu conheço alguém assim, tipo, ah, entreguei o pendrive, mano. O maluco fez amizade, já começa a tocar aí. Comecei a tocar o funk, meu irmão. Cinco horas da manhã. Ah, você já entrou tocando? Não, eu cheguei fazendo amizade. Aí, ele me deu um espacinho ali, tipo, ah, toca aí. Comecei a tocar, mano. A festa começou a virar um baile funk. Aquela coisa boa. Do nada, mano. Só ouço lá embaixo. Uuuuh! Falei, puta, mano, que horas são? Cinco e meia da manhã. Caralho, cinco e meia da manhã nós tocando na festa do Drake. Que porra é essa, meu irmão? Caralho. Polícia me barreirou o bagulho. O cara tinha que sair fora, tá ligado? Tipo, oito horas da manhã. Mas ele chegou a trocar uma ideia com você? A gente trocou, então. Eu terminei de tocar e a gente ficou ali no espacinho ali. Foi quando ele chegou até mim e me cumprimentou, tá ligado? Falou comigo e tal. Tipo, porque a gerente tinha falado com ele diretamente de mim. Ele é bonitão? Pô, ele é maior que eu, mano. Maior que não. Ele parece uma porta. Sério? Sério, ele é fortão. Tipo, pá, me cumprimentou mesmo. Respeito, tipo, super de boa. A gente trocou ideia. Pô, queria ter uns beats na hora pra dar um pendrive. Assim, corre, segura essa porra aí, mano. Vai lá fazer um bagulho, mano. Ele, tipo, eu fiz mais amizade com a equipe dele, tá ligado? Que a equipe dele, mano, pô, os caras me trataram muito bem. Tipo, assim, trocaram ideias, chegaram até mim, falaram, pá, queria saber quem era eu e tal. Que o Drake, pô, mano, ele vem no Brasil e ouve os bagulhos, cara. Todo mundo que vem no Brasil ouve os bagulhos, mano. Os caras sabem. Pra eles deve ser legal ouvir uns fãs. É diferente, é diferente. Ele falou que era diferente. Eu perguntei, o que você acha do funk? Que ele, mano, é muito diferente. Foi até porque, tipo, contar um fato engraçado. Ele não sabia nada de funk. Quando ele entrou naquele remix do Cabio Cris, o Cabio Cris tava no meu estúdio. Ele mostrou o número do Drake, o telefone do Drake, a conversa, assim, que ele ia fazer o remix junto com ele. Tá ligado? Nossa, mano. Foi quando ele começou, tipo, eu percebi que os artesais de fora, os caras ficam ligados na gente, tá ligado? Pai, a gente não ficou sabendo que o Diplo não tentou muquear o paydrive do Muzão? É, verdade. O quê? Tem essa história. Que isso, cara? Chegaram em nós aqui. Muzão, né? Muzão, você já conheceu o Muzão? Muzão é pacatinho aqui, ó. É, tranquilo. Chegou de mochilinha, paydrive, deixou o paydrive moscando. Aí o Diplo, assim, ó, opa. Olha, ó, meu paydrive. E ele foi lá na Marciota, entregou. É, paydrive. Na educação, ó, desculpa, eu pensei que era meu. Sorry, sorry, man. Sorry. É, mas aí. Mas, meu irmão, esse dia aí do Drake aí foi... Os caras ficam impressionados, né, velho? Mano, deve ter sido do caralho. Isso é uma experiência da porra. O cara olhou pro meu escorredão, assim, foi quando eu vi que ele respeitou, tipo, escorredão de ouro e diamante pra igual o dele. O cara olhou pro meu escorredão de ouro e diamante pra igual o dele. O cara olhou pro meu escorredão de ouro e diamante pra igual o dele. O cara, ó, o entsposto de ouro, esse dia aí pro meu escorredão de ouro e diamante pra igual o dele.